Notícia chegando aqui no Rondônia Urgente, o grupo tático motorizado da Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo após uma denúncia anônima. Pois é, mais uma vez a sociedade, a população fazendo a diferença e ajudando no trabalho da Polícia Militar. E a gente confere essa matéria agora aqui no Rondônia Urgente. O grupo tático motorizado da Polícia Militar realizou uma prisão após receber uma denúncia anônima sobre tiros no bairro Tiradentes, em Porto Velho. A denúncia alertou a polícia sobre os disparos de arma de fogo na região. Eles acionaram uma equipe do Getan que se deslocaram rapidamente para o local indicado. Ao chegarem à área, os agentes identificaram um homem suspeito que estava em posse de uma arma de fogo calibre .38 devidamente municiada. A atuação ágil e profissional dos agentes permitiu a prisão do suspeito, que foi detido e conduzido ao departamento de flagrantes. Ele enfrentará as devidas medidas legais e responderá pelas acusações de porte ilegal de arma de fogo, entre outras possíveis acusações. Muito bem, está aí mais uma situação onde a ajuda da população foi fundamental para que a polícia conseguisse realizar a prisão desse elemento aí que estava com arma e munição. Aí é aquela pergunta que eu sempre te faço. O cidadão de bem, ele anda armado? Não anda, sabe? Não anda. Isso daí, isso daí que a gente acabou de conferir na reportagem, isso é elemento que anda aí pelas ruas com o objetivo de fazer o mal, com o objetivo de roubar, com... Enfim, a gente sabe o que esse povo gosta de fazer e o que tenta fazer. Então, mais uma vez, eu peço aquele cuidado básico com você, meu amigo, minha amiga. Não vacila na frente de casa, não vacila no trânsito, porque tem muito criminoso por aí esperando só o seu vacilo. Então, toma muito cuidado com isso, tá bom?